Equipa Avançada Rússia Vaticano realiza encontro com o Presidente da República para a preparação visita ao Papa Francisco, mais Timor-Leste. A foi no encontro, o Presidente da República José Ramuzorta informa encontro na Equipa Avançada Rússia Vaticano colhe com a preparação Timor-Leste sim visita ao Papa Francisco, mais Timor-Leste. Equipa Vaticano não é muito que nem se anulou recendendo composto-se protocolo, média na segurança, se a inspeção, o Papa TNB prepara para a visita à sua santidade, Papa Francisco, mais Timor-Leste. O Sr. Marcos Prisci, representante do Papa Timor-Leste, devem fazer uma delegação técnica, protocolo, segurança, o que é Roma, o que é Santa Céia, e eles falam para a avaliação, para o Conselho, orientação, para a preparação, tanto o Sr. Marcos Prisci, que explica a dia que está a missão girenele. Representante Santos e Timor-Leste, Monsenhor Marco Espris de Ateten, equipa nesse e colabora muito com o Governo na Igreja Local, rodeando a inspeção na Fátima B, ato cima, visita ao Papa Francisco. Monsenhor Marco Espris de Espera, Governo Timor-Leste, se há a preparação máxima, rode acumula em marroto, rode entusiasmo, rodezimo o visite a Santo Padre, Mãe Timor-Leste. Começamos as reuniões, e as pessoas, em todos os lugares envolvidos na visita, também com a equipa da Igreja, Monsenhor Cardeal, e a equipa da Igreja Local de Timor-Leste. Então, tudo está indo muito bem, estamos muito gratos, sempre eu repito isto, porque a verdade é muito gratos ao Governo timorense, pelo grande esforço que está fazendo. Percebemos o grande entusiasmo do povo, das pessoas, dos fiéis, e queremos corresponder ao entusiasmo, para que todos tenham condições viáveis, condições boas, para estar presente em Timor, em Dili, para receber o Santo Padre. Durante o Loro Lima e o Timor-Leste, a equipa avançada do Vaticano, é composta o semane, sanulures em Lima, no Feto e Dané, na Inualu, se hiela e o Hotel Timor, no Inualu, se hiela e o Hotel Motel, no se fila para o Vaticano, e a quarta-feira, semana. Delegação Vaticano Nessa Fia, Rússi Monsenor, Jorge Jacob Kuvakad, composto, Rússi Sefe Delegação Diplomata, Santa Céia Vaticano, Comandante Geral Polícia Vaticano, Vice-Comandante Geral Guarda Zuiza, Santo Padre, Protocolo no Media Vaticano União, Laurindo Rajaba, Holandino Peixeco, RTTL. Rússi Sefe Delegação